A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Temos feito o nosso trabalho, temos sido competentes em muitos jogos, como é lógico, vamos jogar em casa, queremos vencer, queremos continuar o nosso campeonato, queremos mais 3 pontos, queremos ficar naquela metade da tabela que nos interessa, que é a primeira metade. E sabemos que é um adversário que vai nos colocar muitos desafios, mas sinto os jogadores com muita ambição para conseguir os 3 pontos, com muita vontade de regressar às vitórias e na nossa casa. E para nós é extremamente importante isso, voltar às vitórias, demonstrar uma grande capacidade de trabalho que vai ser preciso, passar pelas dificuldades, porque vai haver dificuldades sempre neste jogo, não ter ilusões e sim, estar preparado para tudo e os 3 pontos é o que nos interessa. Também contra os últimos jogos em casa, em que a sua equipa quase sempre teve que reagir, nomeadamente nas duas partes, isso foi um título de trabalho e na tentativa que não ocorre? É assim, nós, por vezes, os jogos, cada jogo tem a sua história, cada jogo tem a sua história, em casa ou fora, cada jogo tem a sua história. Nós já entramos bem também com o Boa Vista e com o Casapia, por exemplo, e mesmo em Faro entramos bem, e há jogos que entramos mal e depois reagimos. Interessa-me a equipa, aos 90 minutos, ter uma capacidade sempre de resposta à altura para aquilo que é o desafio, que é ganhar o jogo. Nós não podemos iludir-nos e pensar que 90 minutos constantes, raramente há uma equipa que faça, sempre, sempre, muito constante. Aliás, não é fácil isso acontecer. Agora, nós queremos, além de entrar bem, porque às vezes não tem acontecido, que é importante para nós entrar logo o que está a vez no jogo, se por acaso não acontecer, temos que demonstrar a capacidade que temos tido de reagir e de dar a volta aos acontecimentos, porque no final do jogo, aos 97 ou 98 minutos, é que o resultado vai contar. Portanto, temos que ter essa ambição de começar bem, de atacar a baliza do adversário, de estar muito concentrados naquilo que são as nossas tarefas, mas é quando o árbitro apita pela última vez, é que o jogo está decidido. Que problemas a ter o Santos agora? Eu já referi há pouco, é uma equipa individualmente muito forte, tem o Tiago Santana, que é um jogador que tem muitos golos atingidos, tem uma defesa muito experiente com o Fábio Cardoso, o João Afonso, o Vila Noeba, agora que foram também buscar, tem um make-up muito forte também com os jogadores que já estão há muito tempo, o Rachid, Costinha, Lincoln, por aí a fora, portanto, tem um plantel, e que jogam juntos já há muito tempo, um entrosamento grande também, muita experiência, o Ucra, por aí fora, portanto, tem ali jogadores com muita qualidade, tem um treinador muito experiente também, que já passou em muitos clubes e tem muitos anos de Primeira Liga, é um clube que tem feito bons campeonatos, portanto, tem essa experiência, essa materialista, quer essa autoconfiança de estar mais sempre na primeira metade da tabela, nos campeonatos. Agora, da nossa parte, temos sido uma agradável, na minha opinião, uma agradável surpresa, e queremos confirmar, confirmar e fazer 13 pontos que penso que iam nos deixar confortáveis na tabela. Vai ter Calindi ou Ruben Freitas? Isto quer dizer se vai ter um outro alíete de reis? Não vou ter o Calindi nem o Ruben Freitas, vou ter alguém que vai jogar e que vai demonstrar que está à altura do desafio, porque é assim que o grupo pensa, aliás, nós temos tido várias, inúmeras situações, só que a força do grupo é sempre maior a qualquer individualidade, e eu acredito que, coletivamente, vamos estar sempre à altura do desafio. E acredito nos jogadores que têm, acredito nas soluções que encontramos, acredito no jogador que vai jogar nessa posição, acredito na dinâmica coletiva, e acredito que vamos ganhar. Na realidade, foi uma decisão que acabou por passar também por mim, que decidimos que o melhor para construir cada vez mais um grupo forte, e um núcleo duro forte, de rotar a abraçadeira pelo Ruben, e por outros jogadores, como o Camacho, que é um jogador que está cá há muitos anos também, como o Daniel Guimarães, como o Júlio César, portanto, como o Rui Correia, que assumiu a abraçadeira também no jogo do Casapia, e como é lógico, nós temos um grupo forte, com personalidades fortes, que muitos jogadores ligados ao Nacional já há muitos anos, com um perfil e um caráter enorme, o Ruben continua a ser capitão, continua a ser um homem da minha confiança, e um homem muito importante para nós dentro do grupo de trabalho, alguém que eu tenho uma estima enorme, e que está completamente identificado com o que decidimos todos, e que está completamente pronto para aquilo que der e vier, e para ajudarmos e para estarmos unidos nesta situação, porque é importante para nós também criar líderes dentro do grupo, e é isso que acabamos por fazer. O que faz 110 anos na próxima terça-feira, era também mais um fator que seria importante oferecer três pontos para o grupo? Sim, o Nacional da Madeira, e eu já tive a oportunidade de ficar um pouco ligado também agora à sua história recente, como é lógico é um clube com muito representativo da Madeira, um clube com muitos adeptos que sofrem muito connosco, sofrem muito com a equipa e vivem muito o nosso dia a dia, é um clube histórico, já com muitas participações também europeias, um clube que tem levado a mais alto nível o nome da Madeira, portanto é sempre, se nós pudermos vencer este jogo, também por isso, também por isso, porque é o aniversário do clube, e é uma forma da equipa demonstrar toda a sua vontade em dar essa alegria neste momento, porque é sempre uma data importante, é sempre uma data muito importante, 110 anos, há muitos clubes que não o têm, o Nacional tem uma história imensa, tem adeptos sofradores e que adoram acompanhar a sua equipa, e como é lógico, no dia de aniversário, o que nós desejamos é dar essa prenda hoje aos nossos adeptos também.